Você tem quantas empresas? 19. Não, não. São 8 hoje. 8 CNPJ. E como que é essa parada de ter sócios, mano? Como que você escolhe os seus sócios? Por exemplo, a gente se deu bem porque a gente é a mesma pegada e tipo, com fio de olho fechado. É isso. É isso. Tem que bater o santo. Eu nunca... Na verdade, assim, ó. Todas as minhas empresas, os meus sócios, na maioria das vezes, são pessoas que também falam do mesmo segmento na empresa. Então, tipo assim, eu tenho um hotel lá em Araçoiaba. O meu sócio desse hotel é um cara que vive pra isso. Tá ligado? A vida do cara é isso. Ele gosta do segmento. O cara é made in roça pra caralho. E você olha no olho, mano. Tá ligado? A gente que tem essa sagacidade mesmo de... Eu falo isso pela pluralidade que eu acredito que eu tenha. Do mesmo jeito que eu falo com vocês aqui. Eu vou na quebrada e falo com fulano. Eu vou lá em Alphaville e falo com fulano. Eu vou lá na empresa e falo com o dono, com o senhor e o caralho. É a questão de ser um cara mais plural, sabe? De poder se adaptar. O poder de adaptação é o que vai te levar pra um caminho mais forte também, sabe? O Bruce Lee falava isso, né? Be water. Seja água. Se adapte a todos os recipientes que te colocarem, tá ligado? Foda. E aí, no olho, eu olho e falo, mas esse cara tá na maldade comigo. Não, esse maluco tá de verdade aqui. E aí você vai se blindando, obviamente. Mas assim, todas as minhas empresas eu tenho sócio. Nem tô... Por exemplo, quando eu tô fazendo novela, eu fico trancado seis, oito meses no Rio de Janeiro e estudo. Caralho, nem sempre eu consigo estar no dia a dia. Aí meus sócios mandam as coisas mais pontuais no WhatsApp, a gente resolve, faz um call todo dia. É a milhão, mano. Mas dá. Mas é que a gente fica nesse receio de tipo, mano, investir no quê? Fazer isso. E se der errado, fudeu, cadê a grana, tá ligado? A gente fica muito nessa. E aí eu acho que é a mesma fita de o quanto cobrar pra fazer tal bagulho. Você tem agência, não tem? Tem. Então, tipo, caralho, quanto é que vale pro Igor falar desse controle remoto aqui? Depende. Qual a propriedade que você tem no controle remoto? Quantos seguidores você tem? Qual o teu engajamento? Quantas pessoas assistem em seu stories? Tudo isso é um cálculo que a gente faz. Tá ligado? É muito foda, porque eu falo assim, caralho, mano. Como é que... Porque às vezes você... Mano, eu acho que é essa brisa de novo, tipo, mano, é 30 mil reais. Aí você fala, não, mas 30 mil reais os caras não vão pagar 30 mil reais. Ué, depende. É, então, mas é essa brisa que não é fica, entendeu? Se você acreditar, primeiro de tudo, é você acreditar que você vale 30 pau. Você acredita que você vale 30 conto? Não, acredito que vale um milhão, caralho. Então, cobre um milhão, viado. Isso mesmo. É isso. Eu nunca vi o dono da Coca-Cola reclamando com a Dolly que ele vende mais barato. Se você acredita na qualidade do teu produto, você põe o preço que você quiser. Qual o preço? É o que eu quiser, velho. Você não se precifica a trabalho dos outros. E o meu preço é 10. Você tem pra pagar? Não tem, então, sorry. Tá ligado? Foda-se. Quem tiver 10, vai me levar. Mano, é que nem quando vai prestador de serviço, qualquer bagulho fazer em casa lá. Às vezes o cara fala, mano, é tanto. E parece só a cara, só que eu fico, mano, mas é o cara que faz o trampo, né, Truta? Eu era muito chorão. Eu era muito chorão. Depois que eu... Ah, não, chora, chora, mas... Eu vi alguém falando desse discurso de porra, trabalho, trabalho, e agora o cara fala isso, é isso, mano. Tendo dar um chorãozinho, mas é isso, é isso. Não, pedir desconto é diferente de precificar o trabalho das pessoas. Tá ligado? Você virar pra mim e falar assim, ô, Tito, eu tenho essa carteira aqui pra te vender. Eu que fiz, eu que fiz, custa 100 reais. Isso é uma carteira? É, um porta-cartão. Deixa eu ver esse bagulho. Bota os cartões aqui. Precisa aparecer pra nós mesmo, mano. Caralho, isso aí é barra. Tô zoando, cara. Você é do Batman, viu? Que louco essa carteira. E aí eu porto a dinheiro atrás. Aí, mano, eu fiz 100 reais. Aí eu vou falar, porra, mas não vale 100 reais isso aqui, mano. É 50. Isso é uma coisa. Agora você virar pra mim e falar, Tito, não, tem aqui, ó, 100 conto, essa carteira que eu fiz. Ele falou, puta, mano, eu não tenho 100 reais pra pagar. Se eu te der 80, você me vende por isso? Aí eu tô te apresentando a minha realidade e tentando um desconto. É, isso aí é da hora. Agora não dá pra precificar o trabalho de ninguém. O cara vai pintar a minha casa. Eu falei isso aqui em outro, num IGTV que eu fiz, que viralizou pra caralho. Tem mais de milha de view. Sério? Falando que as pessoas precificam muito o trabalho dos outros porque a gente, né, tem a história do final da escravatura muito recente e as pessoas estão dispostas a pagar pelo palpável, mas não pelo trabalho, porque o trabalho era escravo. Então vem isso enraizadíssimo na gente. Você paga 10 milhão numa casa, o cara te cobra 2 mil pra pagar. Você fala, tá caro? Fala, 2 mil pra pagar. Você pagou 10 milhões na casa. O cara vai... É o trabalho do cara. Mas o trabalho não é... Tá ligado? O trabalho não é pago, mano. É escravo o trabalho. Entendi, entendi. Aí o cara não consegue valorizar o trabalho das pessoas porque a gente tem isso. Obviamente isso tá se desmistificando, isso tá acabando, se Deus quiser, né? Mas por isso que as pessoas acham tudo caro, precificam o trabalho dos outros. Por isso que acontece. Pô, eu... Mano, eu vejo esses caras que falam assim, não, mas é fácil. Pô, mas é fácil pro cara que trampou, que estudou, fez a parada acontecer, tá ligado? Sim. Você vai... É fácil? Faz lá. Faz lá. Ué, se alguém virar pra mim e falar, mano, mas o que você faz é muito fácil. Então não me paga, faz muito fácil. Meu tio na mecânica era assim, mano. Que eu trampava com ele. Mas ele tá certo, velho. Porque ele dá uma coisa. Ó, uma vez, eu lembro que, mano, uma vez ele gosta de andar de skate, né? Aí eu tava trampando assim, aí ele tinha colocado nas rodinhas novas, eu tinha pego um long. Você anda de skate, é isso? Não, meu tio. Seu tio anda. Aí ele falou assim, falei, ah, tio, moleque, eu falei, quanto você pagou nessa rodinha de skate? Aí ele falou, essa pergunta não se faz, hein? Mas foi 200 pontos. Nossa, cara, aí me deu uma dura, né? Você tá vendo o negócio? Isso aí é do brasileiro. Essa pergunta não se faz. Por quê? Porque ele tem vergonha de ter falado que o preço é alto. É. A gente tem vergonha, mano, de... Esse é um bagulho que se faz, se deve fazer. Ô, mano, quanto você paga nessa água aí? 10 conto? Caralho, mano. Que louco, velho. 10 conto numa água, tá voando danada. É, só que eu... A gente vem com o bagulho ao contrário. A minha mentalidade... Ah, não vou... Quanto você paga no celular aí? Ah, não, não. Foi um negócio aqui. Não, eu paguei 15 conto no celular. Foda-se, velho. Tá ligado? Tem que falar, mano. Tem que desmistificar isso. Senão a gente vai ser pra sempre o coitadinho e o mundo inteiro. Todos os países voando e a gente é aqui o pobrezinho, o coitadinho. Não, mas tem muita coisa aqui dentro. Vamos falar, porra. É que eu, pra ele, eu perguntei na mentalidade de querer curiar mesmo, assim. Mas tem que ser curioso, velho. A curiosidade cria gênios, mano. A curiosidade é quem cria os gênios. Você pode estudar pra caralho na escola. Foda-se essa merda de coreba. Se você não tiver curiosidade e interesse, você vai ser aquilo, limitadíssimo, mano. O que cria o gênio dentro de você é a tua curiosidade. O quanto você se interessa pelas coisas, velho. Mas essa parada é verdade. Você fala assim, quanto você pagou no carro? Você fica, ah, não. Eu sempre rolo. Não, não, mas tava no esquema. Nem é zero. Isso aí tá mais ou menos, né? Eu sou isso, eu falo isso. Não, não pode ser. Nunca falei o valor. Ah, quanto que foi? Não, mas é caro, não é mais. É, não pode, velho. Não pode, tem que dar no meio mesmo. É, mas aí tem que aprender, né, velho. Você tem que saber pra quem falar, como falar e o que falar. Mas às vezes a gente tem esse defeito, mas às vezes a gente não fala pra não criar zoião. Entendeu? É, que foi uma coisa que nunca me assustou. Sério? Nunca me assustou. Inveja, nunca me assustou. Meu bagulho com Deus é muito estreito, velho. Você vende zoião que eu tô com colírio dietético aqui. Pode vir de olho gordo que meu colírio é diet. Por quê? Porque às vezes quando a gente conquista alguma coisa ou está prestes a conquistar, a gente fala, não vou falar pra ninguém. Vamos azedar o bagulho. Eu sou zero esse bagulho. Isso é foda. Aí, ó, caso que eu vou pegar aqui, ó. Eu nem vi a casa e já tô falando. Ixi, tá cantor, hein? Foda-se, foda-se, mano. Se for pra ser, Deus vai fazer ser, mano. Você não crê em olho gordo, então? Mano, o que é do homem, o bicho não come, velho. Tá ligado? Se é pra ser seu, vai ser seu, mano. Pode vir fulano, ciclano, baiando. Foda-se, velho. Se for pra ser seu, vai ser seu, mano. Você só tem que fazer, tá ligado? Você tem que dar um jeito de o que é seu fazer e chegar em você. Se é seu, é seu, mano. Tá ligado? Não acredito. Eu tenho escrito aqui, ó, corpo fechado, tatuado aqui, ó. Meu corpo fechado com Deus, lindo. Se você vem de Zoyão, pode vir, faz se quiser. Eu acredito é isso. E, foda, foda, foda. Ah, minha meta agora é comprar uma casa, pai. Só atrás é ser, mano. Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Porque, mano, eu fico... Eu quero uma casona. Eu quero uma casa, pique dele lá. Ah, né? Tem que trabalhar um pouco mais. Nem mesmo. Não, mas aí, parceira. Tem que trabalhar um pouco mais, né? Não, mas aí trabalha, faz um bagulho...